o salve salve meus queridos aventureiros do youtube tudo bem com vocês e aí rapaziada bom dia a gente dorme aqui ó sempre quando tá meu tá puxando um friacão que a galera tava ficando tipo assim uns 5 graus já que a noite fácil tá e a gente puxa só essa cobertinha que ela sempre quebrou um galho para gente até menos um assim menos dois a gente sempre aguentou tá tranquilo e aí tá molhou lá em cima não não choveu tá molhado aí é da nossa respiração mesmo pode ser vamos ver como é que tá o dia lá fora não passa a mão aqui que nojo tem suor vamos levantar vamos levantar aqui é e a gente começa a atravessar as montanhas e o tempo melhora meu povo eita maravilha abriu vamos lá né baixinha temos algumas aventuras para hoje aqui já marcadas vamos ver o que a gente vai conseguir fazer mas eu acho que a gente tem uma cidadezinha aqui agora já a primeira cidade austríaca a gente pode entrar ali talvez e já fazer os nossos documentos que a gente precisa imprimir ali aqueles papel isso a gente sempre me eles lá né e aí a gente aproveita ali já conhece um pouquinho do centro em uma um bate-pronto de uma cidade austríaca lá para te conhecer lá antes a gente avançar mas primeiro um café você me respeita né que aqui o relacionamento baseado o café e lá vamos nós mais uma passagem aqui seria a doana de novo no povo zero a doana cruzamos já já estamos cruzando aqui bem-vindos à austria ou república e grátis e lá embaixo é então aqui tem um nome diferente uma coisa assim que está nas placas sem escrito mas já entramos na austria país número 32 32 voltamos as contagens a gente deu uma picadinha na austria antes de dar esse pulo na alemanha quem acompanhou viu mas não valeu agora que a gente está entrando para conhecer o o o o oi oi rapaziada aqui o diesel de uma melhorada 1,80 aqui baixou aí a show né vamos lá dá-melo e a já aqui a garantir conseguimos um estacionamento aqui na rua estamos em meio às montanhas mas também no viado mas quem sabe abre um pouco tá batendo uma friaquinha a gente deve estar uns 9 10 graus tá a gente parou um pouco mais aqui no bairro vamos dar aquela caminhada a gente deve estar uns dois quilômetros do centrinho aqui da cidade aqui em Winsburg é conhecido também tem um prédio que ele é conhecido por ser construído todo de ouro assim ter feito uma fachada de ouro nele ó aqui a gente tá vendo aqui numa igreja também tá vendo parece tudo folhado a ouro aqui gente olha que louro rapaz e aqui a gente chegou então no teatro já estão montando aqui eu acho que umas tendinhas também tem umas comidinhas ali ó Landers Theater eu acho que a gente tá entrando na parte central a gente vai passar ali eu acho que lá pela aquela ponte lá Petinho olha aqui tem um palácio aqui já também gente rapaz a cidade é pequenininha mas tem muita coisa a gente tá na zona tirol do leite não é mentira não e eu olhando suas bandeirinhas só consigo lembrar de festa junina né vontade de comer um pinhão né olha ali tem umas bandeirinhas coloridas e tal vamos ver olha aí chegamos então aqui na ponte né uau gente olha que legal essa cidadezinha nossa quando eu entro nessa cidadezinha esse gato para mim parece que eu tô entrando no harry potter olha isso aqui que legal olha aqui polandinha adorei isso aqui ah que madeira emc ó é o Einstein Petro olha isso daqui gente é tudo dobradura tá vendo tudo dobradura olha isso olha esse tubarão olha que da hora isso aqui e é tudo dobradura você compra a caixinha um porquinho tudo em 3D gigante tem umas coisas gigantes tem uns panda ali atrás olha olha que da hora gente uns leão rapaz muito maneiro isso aqui e lá vamos nós a terra do harry potter muito bacana gente que cidade legal isso aqui olha que bacana vamos ver pro lado aqui os corredores aqui já tá meio que acabando mas lá no no fundo do fundo tá vendo vai para lá e aqui como estão as lojas aí tá todo mundo caminhando para cá sim aí a gente vai passando aqui né meu povo ó gelato né a gente é uma gelato aí pegamos de café e pegamos de a strudel também nossa é muito bom nossa o meu olha isso daqui gente é de strudel e olha aqui vocês estão vendo aqui povo olha os pedaços de maçã gente é muito gostoso o meu café expresso dessa vez é mais forte ainda maravilhoso apesar de frio né tá um pouco frio mas tá tudo bem gente só vendo isso aqui não dá bastante um grão de café ali dentro será que é um grande café café chupa então vamos ver ou é bala é chocolate chocolate café ai que delícia um grão de café muito bom por sinal essas casas coloridas esses lugares eu acho que é a pegada dos alpes gente eu acho que é isso que agora a gente tá nos alpes austríacos e olha que legal olha que meu é muito bonito isso aqui tá dos lugares mais charmosos eu acho que da Europa inteira acho que eles estão batendo o recorde tá Suíça aqui agora na Áustria também é muito lindo esses lugares gente diferente assim olha que legal olha que todos os prédios são coloridos né a gente tem laranja vermelho e aí tem alguns deles ainda sem até esses detalhes assim ó totalmente detalhados muito bonito isso aqui gente muito legal mesmo aqui a gente tá bem na parte central de Innsbruck e eles chamam aquilo ali de Gold Les Dachs que na verdade era sacada de imperial aqui que o imperador que eles tinham os eventos né que aconteciam então na cidade e o imperador então olhava os eventos por ali ele construiu aqueles telhas apareçam duas mil e oitocentas telhas todas a ouro feitas manualmente a mão e aí ficam ali pra ornamentar a sacada do imperador antigo olha aqui povo corredor estreito tudo assim e uma porta toda vermelha com as cortinas ali isso aqui não engana não Peter a gente já passou em Amsterdã a gente sabe que acontece as noites né Peter e aí e aí e aí e aí Avançando aqui pela cidade Olha aqui Tinha umas pessoas treinando esqui no asfalto Olha que legal, gata Ela tá tipo de roller Daí tá com os negocinhos de esqui pra treinar equilíbrio, sei lá Não, é, treinamento aqui, gata Olha aqui, abdominal, braço, perna Olha que maneiro, gente É tipo um roller, só que é um esqui ali no pé dela, né? É Olha que maneiro, pô Que legal, hein? Essa eu nunca tinha visto É, treinando Deve ser um exercício pesado Se esforça legal ali Gente do céu Tá linda essa Áustria aqui E o tempo abriu Que maravilha Vamos lá Estamos seguindo nosso caminho Mas parece que a gente tá precisando de água E aí nessa igreja aqui Tem uma bica d'água Vamos ver se a gente consegue uma água Tá ali a bica d'água já na frente, pô Que show de bola Veremos agora se pelo Padre do Espírito Santo Amém Bom, um negócio pra vocês aqui, gente Eu tenho tentado voar aqui um pouquinho também Mas todo lugar que eu tento voar Ele tem restrição, sabia? Eu não consigo voar Na verdade, até que eu poderia voar Mas ele marca dizendo que é extremamente restringido Que tem um aeroporto perto Que tem algum lugar às vezes também Aqui não era o motivo assim Mas ele tava restringindo a área E eu acredito Assim como tem o aeroporto Como aqui é muito estreito A gente tá sempre dentro de vales, né? Digamos assim A gente não... Os aviões também, né? Pra eles pousarem Eles tem que entrar mais no vale E sair, assim Então não é só aquela zona do aeroporto É uma zona muito grande E aí ele tá sempre com restrição Eu poderia voar Mas seria sempre legal Seria sempre fora do limite, digamos assim Então por isso que a gente não tá tendo cena de drone, tá? E quando a gente entra num parque O parque é proibido de voar Naturalmente Nos castelos e tal Não pode voar e tal Tá? Só pra aquele toquezinho E chegamos, rapaz É baixinho então Eis, Eis Rios and Welts A maior caverna de gelo do mundo Ih, rapaz Vai ser uma doideira isso aqui Porque é um rolê, ó A gente tem 20 minutos de caminhada Aí a gente pega mais Um mil metro aqui de bondinho Mais um 500 metro de bondinho E depois a gente vai mais 20 minutos Depois mais 70 minutos de ida e volta lá dentro Rapaz, e olha aqui Zero grau Ih, pode bater foto Mas geralmente isso aqui é foto Eu vi lá pelo menos que vídeo pode fazer Vamos tentar gravar pra galera, né? Coisas legais de se ter internet em todo lugar Você consegue comprar por 35 euros na internet E aqui seria 39 Então compramos já aqui, né? Olá, rapaziada Chip de internet em todo lugar Estamos aqui Pagamos na hora, meu povo Aí você não tem internet Você é obrigado a pagar o preço local Né? Já economiza assim Pequenas coisinhas, né, Pedro? Que a gente vai fazendo Que também economiza e vale toda a pena Às vezes Seria 39 4 8 euros Dá uma janta Dá Aqui a gente começa a subida Então os 20 minutos iniciais Aqui na estrada E a gente vai Pra lá Rapaz, lá tá a era do gelo, Pedro Parece que vai ser uma friaca Cadê o Cid? Eu adoro um túnel Não, embaixo d'água Nossa Uau Olha esse visual, gente Depois de conhecer a Áustria Aqui mesmo, né, gata? É Os Alpes europeus É assim Não é mais Alpes suíços Que a gente sempre fala E é lindo realmente Não é Não é marketing Não Esse é vida real mesmo Estamos dando uma olhadinha aqui, povo Que tem uma segunda vertente Que a gente já tá aqui Numa subida, tá? Numa subida infinita É muito íngreme assim, ó Mas só pra vocês verem ali, ó É aqui a trilha, tal Nossa É um paredão assim, gente Assim, assim A sério mesmo Eu acho que é uma das trilhas mais íngreme Aí tu chega lá em cima morrendo Pra ver o atrativo que é mais A gente pegou o bondinho Mas tem a opção de pegar só a caverna lá A gente subia andando Se tivesse a opção de só descer Aí a gente descia Aí descia e a gente ia, né? Porque senão a gente sabe que morrer Se não a gente É, mas chegar lá em cima morrendo Pra daí o atrativo E ainda tentar gravar pra vocês Não funciona, pô Vamos lá Vamos ver o bondinho, então Teleférico, né? Bondinho Esse lugar sobe em quase 90 graus assim, né? Olha aqui Parece que a gente tá subindo de corda assim Fazendo um rapel assim pra cima É uma loucura É, então Contra esses kits o voo Muito louco Meu, olha ele um pouco pertinho, gente Gente do céu Muito louco Acho que dos teliféricos que a gente pegou Foi o mais assim, né? Ah, eu não sei Aquele é do primeiro e do Tia Monique Também lembra? No final era uma... É Sei lá É um mais louco que o outro, tá, gente? É legal Uma experiência Oh, meu Deus Tá chacoalhando isso aqui, gente Nossa, que susto, mano Cara, sempre quando pega desprevenido Eu vou chacoalhada Beleza, com o finalzinho cagando nas calças Eu acho que eles fazem aquilo de propósito, tá? Eles fazem de propósito Pra o cara já chegar numa adrenalina Ele vai assim, ó Ele vai assim, uuuu Daí ele chega num posto e vai assim, uuuu E dá pra rir, né? Sempre tem um restaurante lindo em cima, gente Meu Deus Como é bonito aqui Como foi bonita a Suíça E como tá aqui na Áustria, gata Só que a Áustria tá com uma pegadinha americanizada Eu acho assim até, né? Não tá muito fazendinha Então é uma mistura Uma mistura Uma mistura, eu acho assim, né? Mas pra mim continua sendo surpreendente Cada vez que a gente sobe num lugar desse O que eles conseguem construir no topo dessas montanhas No topo desses lugares É os restaurantes Mas vamos lá Vamos pegar a trilha aqui Que a gente vai pras cavernas por enquanto Esse é o nosso primeiro objetivo hoje Mas agora parece 20 minutos de subida também, meu povo Mesmo aqui pegando o teleférico Aqui é uma das aventuras meio brabas, assim Eu vou contar com vocês aqui agora Porque parece que lá dentro Vai ser super escuro e mais difícil de gravar Mas aqui eu acho que ali na frente A gente já vai conseguir entender bem Quando a gente fala que tá caminhando nas pirambeiras Da pirambeira mesmo Olha aqui, povo Olha isso daqui Meu Deus do céu, Petanão Olha aqui, pá Gente do céu, olha lá E a gente segue, tá vendo? Fazendo todo o caminho E lá tá a caverna, povo Só subida E na beira dos penhasca E os caras fazem, rapaziada É a obra, hein? Chegamos Na boca da cachorra Chegamos Na boca aqui da caverna Aqui a gente parece que tem 42 quilômetros já de túnel demarcado Mas a gente pra passeio aqui só tem aberto por enquanto Um quilômetro Gente do céu, olha aí que legal Essa é, tá? Como eu disse, a maior caverna de gelo do mundo E a gente vai ter um dos maiores acervos de esculturas naturais de gelo aqui dentro Vai ser difícil de ver Mas vamos ver o melhor que a gente consegue fazer Vai se esforçar pra relatar da melhor forma possível É Tamo colocando aqui, ó Casaco corta-vento em cima dos moletons Nossa, rapaziada Já tá uma friaca aqui E dizem que lá dentro é muito, muito frio mesmo Uma corrente de ar muito forte Eles até botaram uma parede ali, ó Tá vendo? Pra proteger Você vai se sentir uma cera, veja Bem gelada 0 graus Ali, pô Vão dar umas lamparinas pra gente aqui também Com foguinho, tá vendo? É engraçado porque é com fogo, né? É, então E aqui tá a porta de entrada Gente, isso aqui vai ser uma geladeira, tá? Olha, parece uma porta no freezer já Ele liberou pra gravar Falou que tá tranquilo hoje Olha lá, ele vai abrir a porta, gente Segura, Pedro Nossa Apagou o fogo Meu Deus do céu Vai, Pedro Nossa, tá ventando muito, pô O que que eu faço? Vai, vai, ele vai sentir lá dentro Ele vai ser delanteiro do corte, né? Ele vai ter uma geladeira Uuuuuh Uuuuuh Uuuuh 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 Aí, ó Ele acende ali pra ti agora, Petit Uuuuh 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 Ah, aqui tá bom Eu tenho um... Eu sou o único que trouxe uma lanterna aqui, Pedro Meu Jesus Uuuuh Uuuuh Ah, vamo nós, povo Bom, nesse primeiro momento aqui ele explica um pouco que essa parte da caverna aqui Ela não tá congelada, tá vendo? Mas é que no inverno eles deixam a porta aberta e aí o vento vai Entra e sai e aí ele congela, recongela a caverna Mas no verão eles deixam assim pra manter melhor preservada a caverna Porque se eles deixam aberta, tá essa troca de calor, né? E aí faz com que o gelo dê gele aqui, ó Tá vendo? Rapaz, olha aqui Olha o fogo da baixinha Quando tá funcionando, o fogo da baixinha tava reclamando O morro, o cara meteu o fogão dela O morro, o cara meteu o fogo da baixinha Agora aqui é um dos espetáculos aqui, no meio das esculturas que a gente vai fazendo Tá bem escuro Mas ele deve aparecer lá atrás agora E ligar a luz bem forte E iluminar o gelo inteiro aqui pra gente Vamos ver aqui Olha aqui E aí O queijo 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 Gente, a gente tá conseguindo mostrar os 10% aqui pra vocês, tá? É só os olhos que conseguem ver, mas é muito lindo isso aqui, tá? Isso aqui é uma escultura, por exemplo, que a gente tinha visto ali que tá há mais de 100 anos. Uau, olha aqui, olha isso aqui, gente. Uau, tá super pixelado pra vocês ver. Mas os olhos aqui, gente, pelo amor de Deus. Olha essas formações aqui, gente. A gente vai avançando e aqui no tour eles, os guias, né, na verdade vão na frente e eles vão entrando e fazendo o cenário pra mostrar, tá vendo? É muito legal, gente. É muito legal mesmo. Gente, tá um frio da zoa aqui, tá um friozão, friozão. E olha agora, a gente vai entrar numa caverna de gelo mesmo. Olha que maneiro. Olha isso. Rapaz. Olha isso. Rapaz. Puro, puro gelo, olha aqui. Nossa, tá chegando. Nossa. Caraca, tô muito legal. E olha agora, tá um friozão. O que é isso? Rapaz, já mandou segurar o chapéu, Pento Mas vamos nós, agora é a saída Nossa Caraca, ele te cospe pra fora, né gata? Que doideira Faz um placo de vento Pá, louco, né gata? Agora com um pouquinho mais de calma, né? O passeio, pra nós, assim, valeu super a pena Tem corrimão, escadaria Por todo o percurso Falta um pouquinho de iluminação em alguns pontos Mas, né? Ele tem uma questão de tornar místico o ambiente também e tal Mas vale super a experiência A gente gostou demais Olha ali o buraco, a gente tava dentro dessa rocha Foi muito legal mesmo E a gente viu ali também que eles estavam usando É um tipo de químico ali Na verdade que eles usam, mas eles usam há mais de 100 anos E a caverna, ela continua cada ano Ela tá aumentando um pouco a parte de gelo Pelo que eles comentaram ali Então, tá funcionando Porque às vezes a gente olha ali Tá chegando faísca, né gata? Tá saindo fogo ali Parece ruim, mas não Pelo menos a utilização deles É um material, né? Que a gente não entende Isso não é físico Magnésio Magnésio Era isso Pózinho de magnésio pra dor de barriga Isso E pozinho de magnésio pra escalar também Tem isso também, ó Meu Deus do céu Né? Legal demais Eu gostaria de dizer pra vocês O que é mais surpreendente Porque o passeio são dois passeios Isso É uma pique surpreendente Surreal mesmo E a caverna como bônus ainda assim Eu diria Porque Puxa Eu não sei Olha que pico mais Meio lindo Incrível Não, a gente tá muito alto Muito, muito alto E muito íngreme A gente tá tipo Olha Aqui, ó A gente tá aqui em cima Aqui que fica a caverna Loucura eles terem construído isso A gente tá na parte que é só rocha E gelo quando é inverno Aí, ó Aí o finalzinho dela ali Quando a gente diz que é uma loucura Ele passa a minha vez, né? Ah, uau Olha esse dia, gente Bom, aventureiros É... Rolesão Espero que vocês tenham gostado Vamos encerrar o vídeo por aqui Mas a aventura ainda continua A gente ainda tá indo pra capital hoje Então volta no próximo vídeo E espero que vocês tenham gostado Como eu falei Deixa o like Deixa o comentário também O que vocês acharam, né? A maior caverna de gelo do mundo Pra gente foi uma experiência Que valeu muito a pena A gente nem falou sobre preços Mostrou no começo 35 euros Mostrou Mostrou que a Olafly nos ajudou A comprar mais barato Para, gata É isso aí Agradecer os nossos parceiros também Aí que estão sempre acompanhando a gente Todas as publicidades que a gente traz pra vocês São coisas que a gente usa Que a gente gosta realmente Então se vocês forem utilizar Algum desses serviços Considerem usar Dos nossos parceiros Que isso valoriza também bastante O nosso trabalho com eles E é isso Um abraço Um beijo, um queijo Vivendo o mundo afora Vai Vamos pra capital então Até o próximo vídeo Vamos conhecer a capital então Da Áustria Mais uma capital pra conta Do Vivendo o Mundo afora É isso aí Acho que a gente tem que fazer umas comprinhas também Então vamos ver preço de mercado Vamos ver